Usando o PWM do Arduino Uno para gerar uma senoide. Você verá neste tutorial como gerar uma senoide usando uma saída PWM do Arduino. A função AnalogWrite fornece uma forma simples de simular uma saída analógica. Na verdade, o Arduino gera um sinal tipo PWM onde a largura do pulso é proporcional à tensão. Você poderá usar este conceito para construir circuitos conversores, inversores, gerador de sinais e muitas outras aplicações. O que é PWM? PWM é o acrônimo do inglês Pulse Width Modulation. Modulação por largura de pulso. O PWM é a forma mais simples de gerar um sinal analógico através de um circuito digital. O sinal do tipo PWM consiste em uma onda quadrada gerada por um circuito digital. Onde o tempo deligado e desligado podem ser diferentes. O tempo deligado da onda quadrada é chamado de Dutch Cycle. Tempo útil. A frequência F da onda quadrada é fixa no PWM. O que é a mesma coisa que dizer que o período T da onda quadrada é constante. O Dutch Cycle é especificado em percentagem do tempo deligado em relação ao tempo total. 0% significa totalmente desligado e 100% significa totalmente ligado. A tensão analógica será a média da onda quadrada. Quanto mais tempo ligado, maior a tensão analógica. A tensão média é dada pela fórmula mostrada na figura abaixo. Onde VM é a tensão média. Dutch Cycle é o tempo deligado em percentagem em relação ao tempo total. VCC é a tensão máxima da saída digital. No Arduino é 5 volts. O PWM é usado para diversas aplicações, como por exemplo, controlar velocidade de motores de corrente alternada ou corrente contínua. Variação da luminosidade de LEDs e lâmpadas incandescentes. Geração de sinais analógicos. Geração de sinais de áudio. O PWM no Arduino. O Arduino possui algumas portas digitais que podem ser usadas como saídas PWM. Estas portas estão marcadas com o sinal na frente do número, como mostra a figura. Para gerar o sinal PWM, o Arduino possui a função Analog Write. Para usar uma porta com esta função, a porta deverá ser configurada como saída. E somente as portas do tipo PWM podem ser usadas. A sintaxe da função é mostrada na figura. A frequência do PWM no Arduino é fixa. Na maioria dos pinos é 490 Hz. No pino 5, E6 do Arduino Uno é 980 Hz. O período para uma frequência de 490 Hz é de 2 milissegundos. E o período para uma frequência de 980 Hz é de 1 milissegundo. O circuito para testar o gerador de senoides. Para você ver a senoide, você precisa de um circuito de filtro passa-baixo e um osciloscópio. O filtro mais simples consiste de um resistor e um capacitor. Neste caso, a frequência de corte é dada pela equação apresentada na figura. Para os valores usados, a frequência de corte fica ao redor dos 48 Hz. Você pode montar o circuito em uma protoboard e testar em um osciloscópio. Ou montar e simular no site CircuitZio, caso você não tenha um osciloscópio. Como programar o Arduino? O programa do Arduino consiste em usar uma das cenas PWM com Dutch Cycle variável. Para gerar uma função seno de frequência igual a 60 Hz. Quanto maior o Dutch Cycle, maior a tensão. O seu trabalho é determinar a relação Dutch Cycle e valor do seno. Você pode encontrar essa relação montando uma tabela do Excel usando uma regra de 3 simples. Cuidado ao montar o Excel, pois o ângulo do seno deve ser especificado em π radianos. O valor máximo do Dutch Cycle pode variar entre 0 e 255. E o valor máximo do seno é 1. E o valor mínimo é menos 1. Outro detalhe importante é que quando o seno for igual a menos 1, o valor do Dutch Cycle deverá ser 10. Ou 0, se você não usar a segurança. Para que isso ocorra, o valor do seno foi somado mais 1. Eu preferi não usar os limites e montei a equação para um valor mínimo de 10 e um valor máximo de 250. Assim, o valor do Dutch Cycle será igual a 10 quando o seno for menos 1. E quando o seno for mais 1, o Dutch Cycle será 250. A equação e os valores são mostrados na figura abaixo. A tabela do Excel pode ser usada para gerar os valores que serão usados no programa. O tempo mínimo para ajustar o Dutch Cycle é de 1 milissegundo. Que é o período da frequência 980 Hz na saída 5. O período de uma frequência de 60 Hz é de 16,7 milissegundos. Assim, um ciclo será dividido em 16 passos com incremento de 22,5 graus a cada 1 milissegundo. A cada passo, o valor do Dutch Cycle será ajustado em função da tabela gerada no Excel. Eu não usei nenhuma instrução D-Loop porque isso acarretaria mais um tempo de processamento. Influenciando na forma de onda. Então, o programa ficou muito simples, como é mostrado abaixo. Não esqueça que você pode ver o PDF deste tutorial no site Bairros PD e copiar e colar o programa. A figura abaixo mostra o circuito montado. O resultado no osciloscópio. Você pode notar o recorte devido a carga e descarga do capacitor do filtro. Esta é a melhor resolução usando o Arduino. Para melhorar a resolução, seria preciso aumentar o número de passos, com o tempo entre os passos menor do que 1 milissegundo. Para isto, a frequência do PWM teria que ser maior. De acordo com o transcript do PWM aquele já criado, disse, pode ser maior. Vem ter que ofertar dono marvilidades oudziemy. Vamos ver oapse 하는 que нельзя del선. Porlyn Netflix, vocês não são maiores. E agora, você pode usar o PWM para as freezas. para gerar uma forma de onda senoidal de forma simples, onde não precise grande precisão. Como por exemplo, conversores DC-DC, inversores, mas não em circuitos de áudio. Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou dê um like. Obrigado.